Seria um golo e, em chantagem, ganha de gol. Uma segunda parte. E esse golo deu muita confiança em que o gol ganhou. E, para daí, é que nós conseguimos ver a um futebol. Houve uma situação em que eles igualaram. A partir daí foi toda enviada para o salho. A capacidade também de saber se sofrer um bocadinho, que vem ao jogo. Faz parte. Sem dúvida nenhuma que é uma... É uma parte da salta de vitória. E, defino a nossa continuidade na 2ª Liga, que é o futebol de futebol. Nós entrarmos aqui. Se vocês abençoem a salvação de área. Se calhar para o Elio, o gol para o Prano não tem este tipo de jogo. O gol para o lado, o gol para o outro. Pode mudar completamente o cenário. Foi obrigado, já andrei a dizer. O que é que o gol para a propriedade terá de fazer para o Elio? Já que este ano ficou a primeira volta brilhante, depois teve mais futebol na 2ª. Que é que terá de fazer para o time passar a se sofrer? Que estará passar a não querer me dizer... De parte, sim. Vamos por parte. Entrei aqui com uma missão complicada. Manter uma equipa que acaba de subir à 2ª Liga, que não é fácil, já o tenho feito uma vez, é a 2ª que consegui fazer. E este dia festejado, temos que festejá-lo. E muito pelo que conseguimos fazer. Como disse, não é fácil uma equipa que a primeira vez resolve a 2ª Liga manter-se nessa divisão, uma falha de estrutura que é normal que aconteça, mas vamos preparar a próxima época, sem dúvida nenhuma, para que isto não volte a acontecer e para que não esqueceras de sofrer um experimento, como disse a Ruares, que o Acreia vai superar. Gostaria de dar os parabéns, esta vitória de todos, não é uma vitória de todos, mas primeiro a quem apostou em nós, é muito importante isso, os parabéns a quem apostou em nós, os parabéns aos jogadores, acreditaram que era possível ficar nesta segunda Liga, e depois os parabéns especialmente a dois jogadores nossos. Pedro Alves, que faz, é totalista nesta 2ª Liga, não é fácil, são muitos jogos, ele é totalista na nossa equipa. Parabéns ao Pedro, e depois parabéns ao Silas, que é um jogador que encerra aqui uma carreira valente. A equipe, eu tive o orgulho de poder trabalhar, enfim, entre os maiores sucessos, os maiores sucessos aos Silas, mas parabéns principalmente pela postura que teve e pelo que nos ajudou a ficar. Acreditou, portanto, que vinha aqui pontuado? Sim, desde que entrei aqui acreditei que seria possível que podíamos ganhar em qualquer campo, acho que foi essa a postura com que entrámos, acho que foi isso que demonstrámos aqui hoje, mas não se ganha, lá está, não se ganha nada sem sofrer, tocamos capacidade de sofrimento, enfim, fomos equipa e conseguimos levar daqui um ponto, porque sabíamos que uma garantia é muita saúde. Uma entreajuda notável dos jogadores. Sim, fantástica, fantástica. Mensagem que vos teria deixado ao deputado Cova da Piedade? Que nos continue a apoiar, foi maravilhoso ver aqui hoje a quantidade da deputada que estava muito tão longe para nos apoiar e é esse apoio que precisamos para que o clube continue a crescer e se sustente nesta submetida. Portanto, o académico de Vidalinho deu bastante puto ao Cova da Piedade. Sim, sem dúvida nenhuma, e desde já, boa sorte para passar no playoff, acho que tem mais capacidade, treinador de estrutura para se manter na sua conta. Obrigado. Tá.